É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô e lá e lá e lá e ê Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês todos tenham de paz, bem tranquilos Hoje passando para falar de uma rainha, rainha dos baixinhos Maria da Xuxa Beneghel Com mais de 50 milhões de cópias de discos E trabalhos na TV, no cinema Então, vou me apresentar logo a seguir Vamos falar sobre essa belíssima carreira da Xuxa Eu sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles de Histórias de Variedade Convidamos a você a clicar nesse pãozinho vermelho aqui embaixo Aqui ó E nos dá o carinho da sua inscrição Em seguida você vem aqui e ativa o sininho para cada publicação nova Vocês serem avisados Deixe um joinha para fortalecer o vídeo Comentário para sugestão de vídeo Muito obrigado E vamos à história da rainha dos baixinhos A Xuxa Beneghel Oi gente, tudo bem? Passando hoje aqui para contar a história da rainha dos baixinhos Da Maria da Graça Meneghel Ou Xuxa Meneghel Então, vamos lá A nossa história de hoje Hoje é a história da rainha dos baixinhos Como ela é conhecida Xuxa Meneghel Xuxa Meneghel Que nasceu Em 27 de março de 1963 E 63 Tem atualmente 59 anos E Nasceu na cidade de Santa Rosa No Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Uma cidade de 72 mil Habitantes E fica E fica E fica a 487 quilômetros Da capital Porto Alegre E ela era filha de Alda Flores Da Rocha Meneghel Nasceu em 1937 E faleceu em 2018 O pai da Xuxa era um militar reformado Luiz Floriano Meneghel Que nasceu em 1932 E faleceu em 2017 A Xuxa que é mãe da Sasha Meneghel Zafi A Sasha Meneghel Zafi A Sasha que nasceu Durante a A Copa do Mundo de 2000 E 1998 Tem 24 anos Xuxa que foi Namorada do Rei Pelé Acho que eu não lembro De 7 anos Do Corredor A Ayrton Senna E ela também Que tem 35 discos gravados 23 Trabalhos De filmografia Tem mais de 50 Cópias vendidas Entre discos CDs DVDs Fitas de vídeo Como era Na época Era utilizado Então É uma das Maiores Artistas Infantis Não só da América Latina Nem do Brasil Do mundo Ela que A primeira infância Foi lá no Rio Grande do Sul Há 37 anos Quando mudou-se Com a família Para Capital No Rio de Janeiro Lá no bairro De Bento Ribeiro Foi lá que ela Começou Ir para A A Grande Mídia Ela Começa Ela Começa A sua Carreira É Com o modelo Em 1979 Em 1980 Ela estrela Mais de 80 Capas de revista A principal revista Da época Uma das principais A revista Carinho Estampou Ela na capa Em abril De 1980 Em dezembro De 1982 Aos 19 anos Ela Pousa No Para a capa Na revista Playboy Brasil Que foi Um remix Desta revista Em 1991 Lá na Argentina Que ela não tinha autorizado E remontaram Uma revista lá Com as fotos dela No ar E Ela que Teve 138 139 Discos De ouro 52 Discos De platina E 10 Discos De diamante Um dos filmes Mais Visualizados Do Brasil Entre 1970 E 2011 É o Lúdio Cristal De 1990 Um Estrondo De bilheteria Cerca de 5 milhões De Bilhetes Vendidos E uma das 37 Artistas Mais Conhecidos Na época Em 1991 O Lúdio Cristal Voltando aqui Um pouquinho É o 21º Filme Mais visualizado No Brasil Ela que Levou aos cinemas Já Cerca de 37 Milhões De pessoas Para ver seus filmes Telespectadores Ela que tem um Xuxa Produções Onde Já produziu Filme Na Angélica Renato Aragão Ela estreia Nas telas Dos cinemas Em 1983 Ao lado de Tacis Ilmeira Mauro Mendonça E Vera Fischer No Filme Amor Estranho Amor Onde Viveu O papel De uma Prostituta Em 1983 Ela Tem o Seu Primeiro Programa De televisão O Clube Da Criança Lá Na TV Manchete Onde Ficou Até 1986 Quando Foi Para TV Globo Com Salário Três Vezes Maior Chegou Na TV Globo Ganhando Aproximadamente 40 Mil Dólares Já No ano Seguinte Devido A sucesso De Vendagens Ela Já Faturava Um Milhão De Dólares A Xuxa Menegal Que Teve Os Programas Show Da Xuxa E Xuxa Ricos Planeta Xuxa Xuxa Parque No Mundo Da Xuxa TV Xuxa E Ela Que Lançou No Mundo Da Xuxa Um Parque Diversões Lá De São Paulo Ela Que É Empresária Cantora Atriz E Filetropa Que Ela Trabalha Com Filotropia Ela Que Teve Nas Telas Das Televisões Do Brasil Estados Unidos E Praticamente De Toda América Latina Em 1991 Ela Era Vista Diariamente Por 100 Milhões De Telespectadores Ela Tinha Um Programa Na TV Argentina Television Acho Que É Assim Que Se Fala E Mais 17 País Da América Latina E Uma Vez Gravar Na Espanha E O Programa Dela No Brasil Chegou Ao Final Em 31 De 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 1992 Quando Ela Muda Para Argentina E Antes Ela Gravava Uma Vez Na Espanha Passar 15 Dias Do Brasil 15 Dias Na Argentina Ela Que Também Passou Pela TV TV Record Entre Mil Entre 2015 E Foi Um Grande Evento Com Coletiva De Imprensa Com Veículos De Comunicação De Praticamente Toda América Latina No Da TV Record No Cine TV Record E A Alta Culpa Da TV Record Estava Lá Por Esse Grande Evento Que Tinha Uma Das Maiores Contratações Da Época A Alta Culpa Da Record Estava Lá Nessa Assinatura Desse Contrato Estranho 17 De Agosto De 2015 Às Noites Segunda Feira O Xuxa O Xuxa Meneghel Para Adultos Ficou Até 19 De Dezembro De 19 De Novembro De 19 De 2016 Em 2017 Ela Estreia Dance Brasil Onde Era Uma Versão Americana Foi Trazida Para O Em 2002 Não Voltando Aqui Um Tempo 2001 O Senado Planeta Xuxa Lá Do Programa Parque Da Xuxa Né Teve Um Problema Incendiou E O Programa Chegou Ao Final Ela Que Foi Empresariada Pela Marlene Matos De 1988 A 2002 Por Devido Diversos Conflitos De Agenda Por Muita Ferência Da Carreira Da Artista Decidiu Chegar Chegar Fim Em Junho De Mil Em Junho 2002 A Parceria Entre Xuxa E A Empresária Marlene Matos Xuxa Que Tudo De De Bom Estamos Juntos Juntos Juntos